Olá amigos, eu já há algum tempo queria ter comprado uma solda TIG e fiquei me enrolando, me enrolando, mas daí decidi comprar e daí eu já optei por comprar uma que fosse a CDC para também poder soldar alumínio. Como eu não entendo absolutamente nada de TIG, eu fui dar uma pesquisada nos vídeos de YouTube, em canais que são referências de solda e aprendi bastante coisas. E por isso que estou fazendo esse vídeo, para mostrar para vocês algumas dificuldades até que a gente que está iniciando acaba encontrando. Você compra uma solda TIG e daí, o que fazer? Não basta só ter a solda TIG, precisa ter uma série de outros equipamentos para poder fazer ela funcionar. Então, vamos mostrar isso aí para vocês. A primeira coisa que vocês têm que se preocupar, depois que vocês compram a solda TIG, é comprar um cilindro de gás argônio. No caso, aqui tem que ser, para a TIG tem que ser argônio puro. Eu optei por esse cilindro aqui de 7 metros cúbicos. É um cilindro que tem o preço do cilindro em si vazio, ele já é caro, só que a carga dele acaba sendo mais barata. Eu poderia ter, por exemplo, comprado um cilindro de 1 metro e feito várias recargas, né? Só que a diferença entre a recarga do cilindro de 1 metro e um de 7 metros é muito pequena. É muito pequena mesmo. Então, só para vocês terem uma ideia, esse cilindro aqui com 7 metros, eu paguei 175 a recarga. Segundo a pessoa que veio me entregar ele aqui e faz as recargas nesses cilindros, disse que a de 1 metro estaria em torno de 120, 1 metro. Eu estou tendo aqui 7 vezes mais. Então, você veja que, às vezes, o investimento compensa você investir em um cilindro um pouco maior, porque você vai acabar ganhando depois, ao decorrer ao longo do tempo, no valor das cargas, né? Você pega um cilindro muito pequeno, gasta muito rápido, você tem que repor, e aí, ao prazo de 10 recargas que você faz, acaba já pagando um cilindro grande. Então, por isso que eu optei por esse cilindro grande. O ideal era colocar esse cilindro num carrinho. Mas, como eu tenho muito problema de espaço aqui na oficina, eu resolvi deixar ele fixo aqui nesse canto. E, para evitar que ocorra algum acidente, que o cilindro venha a se soltar, eu coloquei essa corrente em volta. Então, eu travo ele com a corrente. Assim, não tem perigo nenhum, ó, dele se mexer. Fica bem firme, né? E também não é atrapalha, porque se eu tivesse um carrinho, eu já teria que ter o espaço maior para o carrinho. Assim, não, ó, ele coube bem no cantinho. Como ele não é inflamável, não tem perigo de explodir nem nada, então ele vai ficar quietinho aí nesse cantinho aí. A segunda coisa que você tem que se preocupar em adquirir, depois que comprou a solda e comprou o cilindro, é o regulador. Ele é vendido separadamente. Também era um produto que tem um preço considerável, ele é todo feito em latão, né? Então, esse já seria o terceiro, terceiro equipamento que você teria que comprar para pôr a tua solda TIG em funcionamento. Aqui o cilindro ainda está colácter original dele. Eu vou abrir e vou instalar aqui o regulador de pressão. Aqui, ó, eu faço a ligação do cilindro. Esse cilindro, ele é próprio para... Esse regulador, ele é próprio para argônio. Está vendo aqui, ó? Ó, argônio. Então, não cabe outro. Cada cilindro, ele tem um tipo de regulador. Aqui o interessante para fazer o aperto do regulador é você ter uma chave de uma polegada. Não utilizar as chaves de inglesa, assim, essas de uma polegada, que daí você não deforma a tua porca nem a rosca do teu regulador. Bom, colocado o regulador no lugar, instalado ele, feito já o aperto das conexões, a próxima coisa que nós temos que nos preocupar é com a mangueira que vai fazer a ligação do cilindro até a máquina de solta. Com base nisso, nós temos que fazer algumas análises primeiro. O argônio não é um gás que ele tem pressão na solda, como o oxigênio na solda de oxiacetileno ou no oxi de GLP, em que o oxigênio e o próprio acetileno estão ali sob pressão e precisam sair no bico com bastante pressão. O argônio, ele simplesmente, ele é liberado uma vazão bem pequena que sequer chega a dar pressão na mangueira. Então, normalmente, o trabalho do argônio, ele fica entre 8 e 10 litros por minuto. Pode ver que no manômetro aqui dele, se você olhar ali, pode ver que é litros por minuto. Litros por minuto. Então, não é necessidade de se utilizar uma mangueira de alta pressão. Pode usar qualquer tipo de mangueira. Eu optei aqui por usar a mangueira mais simples, que é uma mangueira de PVC, que é só para me levar até a máquina. Logicamente que pode ter pessoas que vão criticar, dizendo que não, teria que ser pelo menos uma mangueira de borracha. Sim, mas para a minha aplicação aqui, como eu sei que não tem pressão, que o gás não vai dilatar essa mangueira nem nada, eu optei pela opção mais barata e pela opção mais fácil, que foi a mangueira de PVC. Então, eu vou pôr uma mangueira de PVC ligando esse bico aqui até a minha solta. Desculpe, eu mostrei aqui, esse bico aqui até a minha solta. Pois bem, está aí a minha mangueirinha, conectada ao regulador. A outra ponta lá está conectada à mangueira de solta. Pois bem, diz a regra que você tem que soltar o mínimo possível aqui no registro. Uma meia volta já seria o suficiente. Então, vamos verificar se isso é verdade. Olha lá, pressão 160, para a volta de 160, indicando que o cilindro está cheio. E agora, eu vou aqui na válvula, regular, para que ela fique um pouco mais de 8, 9 litros por minuto. E é essa a pressão de trabalho. Inicialmente, a pressão básica. Evidentemente, para cada caso, vai ter uma pressão. Eu posso aproveitar e trancar novamente a válvula aqui do registro e deixar para ver se se esse ponteiro baixa. Se ele não baixar, é sinal de que não há nenhum vazamento. Meia hora depois, estamos aqui. A pressão não baixou, então indica que nós estamos aí com sem nenhum vazamento. Está estanque a vedação. Agora é da sequência aos trabalhos. Outra coisa que vocês vão ter que providenciar assim que vocês comprarem o equipamento, são esses eletrodos de tungstênio. Tungstênio é um dos metais cujo ponto de fusão é mais alto. Ele passa de 4 mil graus. Por isso que ele é usado nas soldas. Porque ele derrete o ponto de fusão por ser alto. vai demorar para derreter ou não vai derreter. Acontece que esses eletrodos aqui existem vários tipos. Eu acabei por optar aqui para iniciar com esses dois aqui. Um de 2,4 e um de 3,2 milímetros de ponta azul. Ele contém glantânio. Ele é mais ou menos universal. Mas existem eletrodo de tungstênio puro com adição de metal. Agora tem um púrpura que no Brasil ainda está difícil de encontrar. Mas é um púrpura que ele é com adição de 3 metais raros. E ele é praticamente pode-se usar ele para tudo. Mas como eu não achei e estava com pressa para testar o equipamento eu acabei aqui comprando aqui até meio perto de casa. Esses dois aqui. Normalmente esses eletrodos eles vêm em caixas com 10. Eu compro aqui em uma distribuidora onde eles vendem por peça. Então eu acabei pagando 10 reais nesse de 2,4 e 19 reais nesse de 3,2. Lógico se comprar em caixa é bem provável que vai ficar mais barato. Só que ele não está pronto ainda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apontar o eletrodo aqui para poder usar ele na solda TIG. Alguns utilizam apontar diretamente no esmeril. É possível tranquilamente. Ao apontar é interessante que a pedra faça o desbaste nesse sentido aqui. Porque se você fizer um desbaste radial colocar lá no esmeril e fizer assim vão ficar riscos aqui radiais. E esses riscos eles vão dar instabilidade no arco elétrico. então portanto é ideal que você utilize o eletrodo para afiar ele ou assim ou assim. Como eu falei dá para afiar eles apontar eles na mão. Eu entretanto vou usar uma parafusadeira elétrica aqui que ela fica mais perfeita. tão bem... Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Acabei apontando lá, utilizei primeiro uma pedra grossa, tem que tomar cuidado para na hora de se aquecer não avermelhar a ponta, porque pode acontecer do tungsten perder alguma das suas propriedades, é difícil de focalizar, mas enfim, depois que eu apontei ele na pedra grossa, eu dei uma passada na pedra mais fina, uma pedra 120 e por último eu quebrei a ponta dele, eu tirei aquela pontinha de agulha, porque é interessante deixar ela sem estar muito afilada aqui, não ficar aquela agulha, porque você tem uma penetração do arco um pouco melhor, então é mais uma coisa que você tem que pensar quando você compra a soldatig, é providenciar os eletrodos, é interessante que achem fichas técnicas desses eletrodos, para poder analisar as características que cada eletrodo, 50% da sua soldagem, o que vai determinar vai ser o eletrodo, então a não ser que você compre aquele que eu te falei que é universal, que é o púrpura, que lá praticamente serve para tudo, mas eu ainda não consegui achar ele aqui no Brasil, talvez você vá trazer ele da China, então vamos para frente, pois bem, uma vez afiado o eletrodo eu vou montar a tocha, isso aqui também é outra coisa interessante para a gente falar aqui, essa tocha aqui por exemplo é uma WP26, é uma tocha da série 3, modelo 26, é a tocha mais comum, é a tocha mais usada por aí, porque quando você vai comprar insumos ou consumíveis para tocha, você tem que ter essa numeração, porque senão ela não dá certo os encaixes, então aqui ó, eu separei no kit que já veio com a própria máquina, essa pinça né, o porta pinças aqui ó, o anel de isolamento que eu vou colocar, ele é só colocado aqui ó, aí eu vou aparafusar o porta pinças, bastante cuidado, bem fino, pode ser só com a mão mesmo, não preciso usar essa chave, vou pôr o porta pinças aqui, vou colocar o eletrodo, que no caso a pinça aqui e o eletrodo são, são, são do mesmo medida, no caso aqui estou usando um 2,4 certo, e o back cap, ou o cap, que vai aqui atrás, e a função dessa peça aqui é da sustentabilidade para a pressão do eletrodo ó, com ela apertando aqui, eu consigo firmar e eu protejo ela, né, então ela evita de ficar com contato com o ar. Esse seria o procedimento padrão, você coloca, prende, verifica se está bem preso, aí você coloca o bico número 7, que é o maior bico que eu tenho aqui, que veio junto com o kit, certo, e está aí ó, a tocha está montada, certo, o que você recomenda, que essa ponta aqui saia no máximo, no máximo o diâmetro do bico, então eu vou soltá-la aqui um pouco, certo, vou regular aqui ó, um pouquinho para dentro, um pouquinho mais, aí, está pronto o nosso conjunto, para ser ligado na máquina. Mais uma coisa que vocês vão ter que providenciar para a tua solda Tigre, são essas varetinhas aqui ó, de preenchimento, no caso aqui, essa cobreada, é para ácido carbono, e essa aqui para alumínio. As varetas Tigre, elas vêm uma prensazinha aqui ó, no final ó, tá, onde ela tem uma numeração, essa aqui por exemplo, é uma 4043, que é uma vareta bem comum para alumínio, meio que usado para tudo que é tipo de alumínio, tarugo aí né, alumínio tem mais puro, sem muita liga, e da mesma forma aqui, a de aço né, então é mais uma coisa que você tem que providenciar, porque senão você não consegue fazer quase nada, a não ser caldear, né, com a Tigre, então é isso aí. E aí, pessoal, acabei de soldar, foi só caldeando, nem usei arame ó, a máquina soldou muito bem, eu ainda não tenho prática, logicamente que a solda não está melhor por causa do soldador, mas não por causa da máquina, e tá aí ó, estou muito satisfeito com o resultado, gostei demais de soldar tique. E aí, gente, pode deixar assim, suave meter para para fazer a escolha do list trabalho e faça, asegurando que a vaga o setério e dirigindo o outro telefona, assim, não mas, não sei, não, as vezes, não, senão... É mais detalhoso de teatro, não esqueci? Foiems que não estava quase nadaيا e todos nós, GMC, escolhamos para fazer b completa, e até uma outra vez mais subiu no geral eles achamos super assim dentro, acho que funcionando lá depois tem um expectation os metais do que se tornou da mistério, e, então,lk czy investorsos que estão padrão, e que não mas se concentra aumenta ao caso Tchau, tchau.